Música Estar tendo essa oportunidade de fazer em um período o ensino médio brasileiro e o ensino médio americano ao mesmo tempo é uma oportunidade sem igual. Assim, vivendo num mundo globalizado como nós temos hoje, você está estudando uma instituição que oferece essa oportunidade de você estar fazendo dois ensinos médios ao mesmo tempo com duas realidades, dois contextos diferentes abre para você muitas e muitas portas para diversas universidades e carreiras também globais ao redor do mundo. Claro que é tipo um esforço a mais, mas assim, vale muito a pena. Música